O nome OdontoSan inspira credibilidade e confiança. E agora oferece mais. Na OdontoSan Cooper Saúde, você pode contar com os melhores médicos e dentistas com preços mínimos. Não tem carência, é sem limites de uso, idade e cobertura, é sem burocracia. Venha fazer o seu cartão. Com ele você tem ótimos descontos em consultas médicas e exames. O que há de melhor na medicina e na odontologia, você encontra na OdontoSan Cooper Saúde. Vem associar-se em Toledo, na Maripá, pertinho do Cidade Canção. Vem associar-se.